Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um jovem que sofreu aí um trote virtual. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto, então bora comigo que eu vou mostrar. Essa história não chama atenção porque é uma história bastante recorrente, né? Muitas pessoas caem nesse golpe e a gente precisa evitar isso, porque é frustrante, é muito triste, a gente fica magoado. A gente está falando sobre um jovem que conheceu aí uma menina pela internet, eles trocavam ideia e tal. Só que detalhe, ela nunca abriu a câmera e aí, gente, está o primeiro erro. Se você vai se encontrar com uma pessoa, você precisa pelo menos ver que essa pessoa existe e como essa pessoa é. Tem muita gente também que coloca fotos diferentes, às vezes a pessoa magrinha coloca foto de alguém musculoso, enfim, sabe? Você precisa ver a pessoa, né? Abre a câmera, faz uma videochamada. E tem muita gente que nem é do gênero que fala que é. Por exemplo, às vezes você está falando com um homem em vez de uma mulher, mas aí o cara coloca a foto de uma mulher, sabe? E por que essas pessoas fazem isso? Cara, por inúmeros motivos. Tem gente que é doente, né? Que não tem o que fazer e fica enganando os outros. E existem golpes também que envolvem dinheiro, né? A pessoa, ela começa a conversar com você, depois ela conta. Ai, apareceu um problema inesperado, eu preciso de uma grana. E aí você trouxa, apaixonado, vai lá e dá. Matheus é de gravata aí, da região metropolitana de Porto Alegre. Ele saiu de lá no sábado, no dia 6. E aí, ele ficou aqui em São Paulo, gente, até quarta-feira. Ele veio com pouca grana, só a grana pra pagar o Uber. E a viagem de lá até aqui em São Paulo durou 21 horas. Então é muito longe, né? E aí, chegando aqui, ele ficou desesperado, né? Porque a menina não atingiu o telefone. E ele foi ajudado por policiais, tanto aqui em São Paulo, como lá da cidade dele. Fizeram uma vaquinha, pagaram a viagem dele de volta e deram dinheiro pra ele se alimentar. Porque nem dinheiro pra se alimentar ali tinha. Então a gente viu aí que ele cometeu dois erros crassos, né? Primeiro, não visualizar a imagem da pessoa com quem ele tá falando. E o segundo é viajar duro, né? Ele tava com um pouco mais de 10 reais no bolso. Tudo bem, a gente tá falando de jovens, quem nunca foi jovem aqui, que não fez uma loucurinha, que atire a primeira pedra. Mas a gente tá falando de uma cidade extremamente perigosa como São Paulo, sabe? Não dá pra gente ficar fazendo esse tipo de loucura, né? Porque realmente você pode pagar até com sua vida. Eu achei muito legal a atitude desses policiais, né? De terem feito vaquinha. A gente vê que existe gente boa neste mundo. E existe gente muito má, né? Quem fez essa trollagem com esse menino? Não vou nem falar de trollagem. Maldade, né, cara? Merecia uma surra, sério. Isso não se faz, né? Você mexeu com toda a estrutura de um menino aí. E já começou a vida sentimental já se ferrando, né? Então assim, gente. Vamos tomar cuidado, né? Tipo, vamos ter cautela. Eu acredito que relacionamentos via internet são possíveis. Muita gente já casou até, se conheceu em aplicativo. Eu sou super a favor. Ainda mais nessa época de pandemia, né? Onde a gente não tem muito contato físico, presencial com as pessoas. A internet acaba ajudando muito. Mas cautela, cuidado, precaução. Conheça bastante a pessoa antes de se envolver. Veja a imagem dela. Ao se encontrar, se encontre em locais públicos, como shopping, como uma praça pública. Não vá para nenhum lugar que você não conheça, né? Tenha com você telefones de pessoas confiáveis. Fale para uma pessoa que você conhece, uma pessoa confiável, a sua localização. Fala assim, ó, eu estou neste lugar, em tal hora. Porque se acontecer alguma coisa com você, alguém tem um ponto de partida, né? Alguém tem como te procurar. Porque às vezes a pessoa some e ninguém nem sabe onde foi, onde tá, né? Então é isso. Eu acho que essa história, ela ilustra muito bem alguns cenários aí tristes que acontecem com pessoas que se iludem com idiotas e babacas que ficam ludibriando aí via internet. Mas essa história não acabou de uma forma ruim. Como essa história viralizou muito, esse menino já tá empregado já. Isso é muito legal. Ele foi contratado por uma rede de supermercados para trabalhar como repositor. E este vai ser o seu primeiro emprego. Então, assim, existem males que vêm para o bem, né? Devido a toda exposição que ele teve, alguém deu emprego para ele. É uma boa notícia. Eu espero que ele seja feliz, que ele encontre pessoas que sejam transparentes e honestas com ele. Mas vamos nos precaver para não acontecer mais isso, né, gente? Em pleno século XXI, a gente caindo em golpe pela internet, não dá mais, né? E você aí de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. E apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.